Fazer parte do Cia Primavera foi um divisor de águas na empresa. E às vezes a gente não percebe isso, mas o nível de conexões, o nível de oportunidades, geração de negócios que acontecem ali diariamente, não são proporcionados em outros ambientes aqui em Floripa. Então, pra gente realmente teve um valor muito grande e por isso que a gente permanece lá até hoje. O nosso primeiro investidor anjo a gente conheceu dentro da Cate. Então, estava acontecendo um evento de tecnologia, nada relacionado ao nosso mercado, mas tinha algumas pessoas conhecidas, me apresentou para um dos investidores, apresentou para outro grupo de pessoas. Expliquei rapidamente o que a EFID fazia, aquilo iniciou um relacionamento que depois culminou no nosso primeiro investimento anjo. Então, é um fato que certamente mudou a história da empresa, né? Poderia não ter acontecido, nós poderíamos não estar participando. E a gente nem participou do evento, a gente estava saindo do trabalho, eu encontrei algumas pessoas que me apresentaram e aí começou todo esse relacionamento. Então, isso foi extremamente positivo. Tiveram diversos eventos que foram extremamente importantes para o histórico da empresa, a nível de integração de produto, a nível de geração de negócios, a nível de investimento. Eu acho que a infraestrutura da cidade hoje é um diferencial muito grande. Eu, sinceramente, acho que hoje Florianópolis é a melhor cidade para se viver no país. E conseguir atrelar uma boa cidade para se viver, uma boa qualidade de vida, com boas oportunidades de empreender e se desenvolver profissionalmente, eu acho que poucas, poucas cidades oferecem isso hoje no Brasil e no mundo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto